Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre eleições. Vamos falar sobre candidatos que sentaram na cadeira de prefeito, de presidente da república, de senador, antes do tempo. E que, com a votação, com o resultado das urnas, eles se decepcionaram bastante. Porque eles trabalharam aquela questão dos institutos de pesquisa que nós combatemos muito, não é? Entendemos, por exemplo, que o instituto de pesquisa deve ser utilizado para trabalhar a questão interna dos partidos, para trabalhar a estratégia dos candidatos internamente, para ele verificar onde é que está falhando a campanha, que tipo de mensagem deve usar, em relação a que tipo de eleitorado. Eu digo a segmentação do eleitorado por idade, por extrato social, por renda econômica, por aspecto cultural. São esses os princípios que deveriam notear a utilização dos institutos de pesquisa em campanhas eleitorais. No entanto, eles trabalham a questão do voto útil, para indicar ao eleitor qual é o candidato que está na frente, qual é o candidato que deve ganhar, ou até mesmo justificar, oportunamente, uma fraude eleitoral. Mas, enfim, vamos ao nosso vídeo de hoje. Eu gostaria só de pedir que você deixasse aí o seu gostei, se inscrevesse no nosso canal. E, se você já foi inscrito, verifica a sua inscrição. Porque, muitas vezes, pode ser que o YouTube não esteja enviando a notificação para você, em função da grande quantidade de internautas que todos os dias visitam essa, que é a mais importante plataforma de hoje, de internet no mundo. Então, verifica a sua inscrição. Queria também que você colocasse aí a sua opinião acerca do nosso vídeo de hoje, tá bom? Que é exatamente para que a gente possa ver realmente aí se você gostou, o que é que você pensa daquilo que a gente coloca aqui, tá? E não se esquece das notificações. Toca no sino para que as notificações cheguem até você. E compartilhe o nosso vídeo, tá bom? Vamos, então, ao nosso tema de hoje, que é sobre eleições no mundo, no Brasil e no Piauí. Vamos lá, então? Bom, eu quero começar pelo ano de 1948. Em 1948, era presidente dos Estados Unidos da América, o senhor Henry Truman. Henry Truman era vice do Franklin Delano Roosevelt. Ele assumiu a presidência dos Estados Unidos exatamente com a morte do Franklin Delano em maio de 1945, pouco antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Ele já tinha praticamente ganho a Segunda Guerra para os aliados e aí ele faleceu em maio. O Truman assumiu, foi o responsável por jogar aquelas bombas atômicas sobre o Japão. Era um cara que não tinha meias palavras. Então, conhecendo a trajetória dele, ele havia sido um herói da Primeira Guerra Mundial. A gente sabia que na disputa com a eleitoral haveria muita coisa para ser mostrada pelo presidente Henry Truman. Mas, mesmo assim, os institutos de pesquisa desafiaram a lógica e colocaram na frente, durante toda a campanha, o senador Thomas Dewey. Thomas Dewey era um cara republicano, um cara que tinha também uma boa trajetória, muita ascendência junto ao povo americano, e todo o tempo Dewey estava na frente. Inclusive, na apuração, na noite de 3 de novembro de 1948, foi dito pelos meios de comunicação, porque a eleição americana é assim, são os meios de comunicação que trabalham a apuração, principalmente a Associated Press. Você tem um comitê nacional de eleições apenas figurado, apenas figurativo, e colocou o Dewey como presidente eleito. Tanto que o jornal Chicago Tribune colocou lá Dewey derrota Truman. Isso no dia, no final da noite do dia da eleição. A manhãzinha cedo do dia 4 de novembro, o presidente pega o jornal, olha, vai para o trabalho, vai para o trabalho, continua trabalhando, porque a eleição já tinha passado, e finalmente conclui-se a apuração com uma virada e com uma vitória na apuração do presidente Truman. Portanto, e aí ele disse, olha, eleição só termina no final. Não tem eleição ganha antes da eleição. A eleição só termina no final. Então essa foi a frase do Truman, inclusive para ironizar os jornalistas, os comentaristas das emissoras de rádio, dos jornais impressos. E aí ele foi reeleito presidente, mesmo com o Truman sendo coroado antes do tempo. Outro episódio, que eu me lembro aqui, que gostaria de falar para vocês, é de 1985, aqui no Brasil, no Estado de São Paulo, com Fernando Henrique Cardoso. disputavam a eleição para a prefeitura de São Paulo, Fernando Henrique Cardoso e Jânio Quadros. Naquele tempo não tinha segundo turno. Toda eleição era definida no primeiro turno. Segundo turno é quando a cidade, ela tem mais de 200 mil habitantes. Ou então quando o candidato, nessas cidades, não atinge 50% mais um dos votos válidos. Aí tem segundo turno. No Brasil, nós só temos 95 cidades nessas condições. 95. E dessas 95, 57 nesse ano de 2020 estão registrando o segundo turno, sendo 18 delas capitais brasileiras. Pois bem, Fernando Henrique foi dado pelo Ibope, pelos principais institutos de pesquisa da época, pelos meios de comunicação, como Revista Veja, Folha de São Paulo, Jornal Globo, Jornal do Brasil, que existiu naquele tempo, como prefeito eleito de São Paulo antes do tempo, antes de concluir a votação, antes de realizar-se, até mesmo de realizar-se a votação. Então colocaram o Fernando Henrique como eleito. Ele chegou a sentar na cadeira de prefeito. Imagine o senhor, e a senhora que está me vendo agora, ele chegou a sentar na cadeira de prefeito para tirar uma sessão de fotos para a Revista Veja. Foi feita uma sessão de fotos com o Fernando Henrique sentado na cadeira de prefeito. Aí vem o dia da eleição, naquele tempo, era 15 de novembro, a data da eleição. Vem o dia 15 de novembro, as urnas mostram um resultado completamente diferente. Quem se elegeu foi o ex-presidente Jânio Quadros, que torna-se prefeito de São Paulo, e no dia seguinte, a sua posse, ele toma posse no dia 1º de janeiro, de 1986, e no dia seguinte, no dia 2 de janeiro, ele vai lá e desinfecta, pega um desinfetante e desinfecta a cadeira onde o Fernando Henrique tinha sentado. Claro que era um gesto figurado, mas para mostrar o seu repúdio aos institutos de pesquisa e aos meios de comunicação que elegem antecipadamente os candidatos em disputa numa eleição. O outro episódio aconteceu no Piauí, em Parnaíba. Eu vou contar dois episódios do Piauí. O primeiro foi na eleição de 2016. Disputavam a prefeitura de Parnaíba, o prefeito Florentino Neto, do PT, e o então candidato e ex-governador Francisco Moraes Souza, o Mão Santa. Na véspera da eleição, o prefeito resolveu se ausentar do município. Não, a eleição está a ganha, deixou a eleição com alguns familiares, com alguns coordenadores de campanha, partidários, e foi resolver coisas. Em dado momento, ele decide ligar, já mesmo no dia da eleição, para alguns dos seus coordenadores, que lhe avisam, a eleição está a ganha, fique tranquilo, descanse, você é o prefeito reeleito. No dia da eleição, no dia da votação, 20 horas, ele começa a tomar conhecimento dos resultados, liga para os mesmos assessores, e a informação é a seguinte, rapaz, impressionante, o Mão Santa virou a eleição, o Mão Santa ganhou com mil votos de maioria. Mas os institutos davam como eleito o senhor Florentino, como reeleito o senhor Florentino. Os meios de comunicação do Estado davam como reeleito o senhor Florentino. E, no entanto, o eleito foi o Mão Santa, de quem se ironizou bastante, dizendo que ele estava, na campanha, fazendo uma caçada de Pokémon. veja bem a que ponto chega, não é? Bom, e para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu quero falar sobre o quarto exemplo, o segundo aqui do Estado do Piauí. Foi na eleição de 2018, na disputa para o Senado, onde o ex-governador, o Wilson Martins, aparecia o tempo todo como senador eleito. Primeiro lugar, disparado. Em primeiro lugar, ele. Em segundo lugar, o Ciro. Em terceiro lugar, parece-me que Robert Rios. Em quarto lugar, tinha aí uma outra figura, que eu não estou me lembrando agora quem, mas que, no fim das contas, o Marcelo Castro, do MDB, aparecia em quinto das pesquisas eleitorais, até três dias antes da eleição. Três dias antes da eleição, ele aparecia em quinto. E, ao fim das contas, quando abrem-se as urnas, quem se elege? Ciro Nogueira, do PP Progressistas, que estava em segundo, e Marcelo Castro, do MDB, que estava em quinto. O ex-governador Wilson Martins não chegou nem perto de ser eleito senador. Portanto, eleição só se vence ao final. E eu completo a frase do Henry Truman ao final da apuração. Então, é isso. Quem vai para a eleição neste domingo, dia 29 de novembro, é o segundo turno, em 57 das capitais, aliás, das cidades brasileiras, onde tem segundo turno, quem está sendo cotado pelos institutos de pesquisa como o favorito, na verdade, não existem favoritos. O favorito é aquele que o povo define no dia da eleição. Ok? Deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal, ative as notificações do sino, e vamos adiante, porque é Tony Rodrigues, Além da Notícia. E aí,